Oiê, bem-vindos ao terceiro episódio do primeira temporada da Taloconcept Podcast. Este aqui é um canal que eu trago conexão geração 40+, com a geração Z, tentando inspirar e conectar e aprender com essa galera da internet, os empreendedores da minha geração que ainda estão aí perdidos, como fazer, marketing de influência, como é que funciona essa historiada toda. Então, eu estou trazendo convidados para inspirar, para ajudar nessa missão e, óbvio, para falar sobre estilos de vida, falar sobre famílias, falar sobre fé, falar de tudo o que importa nessa vida para inspirar bastante. E hoje, o meu convidado, gente, eu nem sei como falar, não tinha nem roupa para usar. O meu convidado, ele é paulistano, ele é casado com a Denise, pai de Luca e Benício, à espera do Baby Noah, fundador da Chili Beans, é Shark no Shark Tank Brasil, é um cara acelerado, querido, muito focado, disciplinado e muito, muito, muito generoso, né, por estar aqui, me dando a honra. Bem-vindo, Caíto Maia. Ô, querida, é um prazer estar aqui com você. Nossa, jura que eu sou acelerado? Que injustiça vocês te me chamar de acelerar. Tamo junto. Eu estou tentando me acalmar os meus 50, mas tudo bem. Prazer estar aqui com você, com esse projeto incrível. A gente vai falar de coisas que a gente ama, família, filhos, ainda mais que eu vou ser pai agora aos 53, eu estou muito contente de estar aqui com você. Ah, é uma honra, eu estou me sentindo mega honrada, assim, já começar com um Shark desse, pensa nas cenas, gente. Não, e a gente teve a sua ajuda, né, que foi sensacional, você deu uma ajuda muito Estamos fazendo o enxoval do Baby Noah, Miami, Brasil. Maravilhoso. Muito bom. Gente, vamos lá. Depois de tudo isso que eu apresentei, Caíto, como é, quem é o Caíto antes de tudo isso? Na verdade, o Caíto é uma pessoa que ama a gente, que gosta de pessoas, sabe? Que eu sou um cara muito família, assim, pô, história de cachorro, galinha, porquinho, eu adoro, sabe? Eu adoro essa coisa da família, da relação com pessoas, assim. Sou um cara muito feliz. Hoje, graças a Deus, eu não trabalho mais por dinheiro, eu trabalho por amor, por objetivos, assim. Então, sou um cara muito realizado e os bens materiais, cada vez, eles estão ficando mais pra trás. Os valores, eles cada vez são diferenciados, assim. E eu gosto muito desse caminho que eu estou indo, assim. Que bom. Então, é um cara muito feliz, muito contente, que adora pessoas. Que coisa boa. Olha, que definição boa, né, gente? Porque a gente vê o Caíto, né, por trás de todos esses business, esse marketing, a gente nunca sabe quem está lá, né? Quem é o Caíto lá dentro. Muito legal. Vamos lá. Para contextualizar, então, gente, eu acho que o Caíto é um cara muito interessante nessa primeira temporada, com toda essa proposta que eu tenho. Por quê? Falei com o Tata, geração Z total, né, empreendedora da internet, romana, e Caíto já é um cara que eu, nos anos 90, né, estou contando a tua história rapidinho, nos anos 90, foi fazer música nos Estados Unidos. Foi. Foi estudar música, começou a vender óculos para poder faturar, e dali surgiu a Chili Beans. Exatamente. Quando começou o marketing da Chili Beans, porque é isso, o Caíto já da minha geração mais, e já lá no passado ele já tinha essa pegada marketing. Conta pra gente, Caíto. Então, na verdade, assim, tipo, eu acho que existe uma oportunidade brasileira muito séria no mercado brasileiro do empreendedor, porque eu acho que ele não investe na marca como ele deveria, não dá atenção como ele deveria. E a gente, uma das coisas que a gente se diferenciou do mercado nos últimos anos, foi sempre, desde o começo, investir em marca. Isso. Então, a gente fazia outdoors aqui na Marginal Pinheiros, a época que podia pôr outdoors, né, que as pessoas lembravam, e muitas vezes as pessoas confundiam, falavam, será que é comida mexicana, o que era, não sei o quê. Já era conceitual, né? Já, então, mas é o exercício da marca, né? Então, quer dizer, por mais que você gere a confiança, a confusão na cabeça do consumidor, você está fazendo ele pensar, né, e falar, mas o que está acontecendo aqui com essa família? Aí, depois ele chegava no shopping, viu o quiosco, a loja, falava, ah, entendi, vende óculos. Então, esse exercício de marca foi desde o começo, desde 97, que a gente começou com a marca. Eu sempre exercitei a marca de um jeito muito interessante, assim, um jeito... Tanto é que, durante a pandemia, por exemplo, o que salvou a gente foi a marca, né? Foi muito legal. Então, respondendo a sua pergunta, foi sempre essa história de marca desde o começo, que é uma grande oportunidade no Brasil. Não, que é o que me impacta mesmo, porque eu me lembro, no começo dos anos 2000, eu morava no litoral, eu ia para o... no litoral norte já tinha um outdoor gigante, e aí a gente via também o que poderia ser já uma pop-up, que eram os quiosques, que foi uma coisa também muito nova. Na época. Vocês chegaram inovando. Então, assim, hoje, quer dizer, você já vem nessa onda desde lá, desde antes de internet, dessa onda toda de internet, né? Então, olha uma dica interessante, gente, e outra marca, né, Caíto, ela se torna mais importante até que o produto. Tudo que você acaba lançando em volta da marca, com estratégia... Ó, vou te dar uma curiosidade interessante que a gente descobriu durante a pandemia. No norte e no nordeste, quando as pessoas vão colocar no Google óculos escuros, elas não colocam óculos escuros, elas colocam chili beans. Olha! Olha! Então, isso é uma conquista de marca que a gente teve. Então, é muito legal. Então, as pessoas entram na loja e falam assim, puta, vim comprar um chili beans, entendeu? Olha! E falam a palavra óculos. Isso é um exercício, porque a gente não vende óculos, né? Sim. A gente vende marca. Sim. Então, esse exercício de marca que acontece durante anos, e assim, são 27 anos de história. Claro, é uma construção. É, uma construção é uma reciclagem. Claro, isso, isso. A gente vai entrar nesse assunto, essa comunicação com a nova geração é o segredo, né? Exato! Eu quero até entender isso. Então, por exemplo, como foi a percepção da marca de vocês, né? Porque vocês já têm essa pegada bem visionária, digamos assim. Como foi a percepção de mudança de geração, de estilo de compra, estilo de... Como foi a percepção? Demorou para vocês entenderem a mudança mesmo de estilo de compra, de consumo? Na verdade, Thalu, que é o seguinte, uma coisa que me ajuda bastante é o seguinte, eu tenho um time de vendedores, são 6 mil vendedores no Brasil inteiro, nas mil lojas, né? E eles têm seus 18 aos 23. E a gente respeita muito eles e escuta muito eles. Que é essa geração que eu estou falando. Exatamente, mas é como se fosse uma fonte da juventude. Claro. Entendeu? Então, desde há 27 anos que eu tenho conexão com essa galera. E eles me ensinam demais. Porque você está aberto a aprender, né? Exatamente. Você como líder. Não, mas se você não aprender, você morre. Óbvio, é isso. Se você não escutar essa galera que está aqui, ver como que eles pensam, respeitar eles, você morre. Claro. Entendeu? Então, eu acho que um dos grandes lances que é muito legal assim, é essa coisa desse exercício de estar junto com essa galera, estar construindo junto com essa galera, porque você consegue colocar no teu negócio e rejuvenesce. Quantos assuntos eu já fui tratado na Tire Bins que eu me chamei de, que a galera me olhou e falou assim, ô tiozinho, você não está sabendo de nada, né? Mas eu acho que essa humildade, né? Eu chamaria de humildade, Caíto, isso. Porque, no final das contas, a gente vê muito, talvez até na nossa geração, muito mais do que a atual, é de cima para baixo. Então, às vezes, vai o avô que era líder e virou o pai, fica focado. Ah, eu já estudei tudo isso, eu já li todos os livros, sou eu que sei, você mal começou. Então, essa falta de humildade, de entendimento, de gerações e de percepção de consumo, eu acho que é a chave do sucesso. Não, e outra, as empresas de hoje em dia, que eu acredito, elas não são mais, não existe mais cima para baixo. É isso. Elas são totalmente horizontais, elas são umas cooperativas. Então, assim, a gente decide junto, a gente constrói junto e a gente escuta todas as gerações e todas as visões. No final do dia, a gente entende e a gente escolhe qual caminho que a gente vai, mas a gente conectou tudo. Interessante. Entendeu? Então, assim, tipo, é isso que eu acredito numa empresa. Muito legal. Então, é até aquela analogia daquele prédio que treme e ele tem amortecedor e ele não cai. E tem aquele prédio que treme e não tem amortecedor e ele quebra e cai. Sim, sim. Então, esse jogo de cintura é absolutamente essencial para você manter vivo uma empresa. Não, mas isso é fundamental, né? Eu acho que, então, mas como você vê o consumo naquela época dos anos, final dos anos 90, que vocês faziam o outdoor, e como você vê o consumo hoje? Até, por exemplo, para ajudar esses empreendedores que eu estou falando que ainda estão perdidos, por exemplo, antigamente o convencional era o outdoor, revista, televisão e tal. Como você vê hoje a importância desses convencionais frente a estar na mídia social? Então, eu vou te dar números concretos do meu negócio, tá? Eu era mídia aberta totalmente, TV, revista, tudo, 100%. Há uns 10 anos atrás. Aí eu migrei tudo para o online. Tá. Mas continuou fazendo os outros? Não, eu parei. Migrou. Zerou. Sabe como eu estou hoje? 50 a 50. Ah, você voltou? Sim, senhora. É. O que a gente acredita hoje, o que a gente aprendeu... Complementar. Total. Aham. Então, da mesma maneira que eu faço um canal aberto, que eu faço uma Rede Globo, uma Bandeirantes, né? Eu também faço mídia social, mídia online, essa coisa toda. Então, assim, a mistura dos dois, que é o que está dando resultado para a gente. Boa. Hoje você tem uma mídia aberta, que você fala para uma campanha, que é um assunto. Tá. E aí você tem uma mídia online, que você traz outro assunto, entendeu? Sim. Então... São complementares. Total. Por incrível que pareça... Mas isso nos dois casos, tanto no óculos de sol, quanto no... Tudo. É. Tudo. Tá. Tem mensagens que eu preciso falar no canal aberto, tem mensagens que eu preciso falar online. E como é que você identifica? Você tem algum exemplo? Ah, a gente já vem por experiências. Por exemplo, agora, mês que vem, a gente vai lançar uma coleção que chama 5 milímetros. É uma lente grossas, de 5 milímetros. É uma tecnologia nova que a gente está lançando. A gente pegou os seis maiores influenciadores do país, levou para dentro do estúdio, fez um filme incrível. E no dia X, todos eles vão postar esse vídeo ao mesmo tempo. E isso online? Online. Só online. Só online. Esta mídia é só online. Ok. Entendeu? Aí, por exemplo, a gente fez um call to action com o Genequine agora, TV aberta. Tá, até porque ele também é apegado à TV aberta, né? Também. E essa definição de quem vai fazer a campanha na TV aberta, quem vai fazer, por exemplo, no influenciador na rede social, também faz muita diferença. Total, total. Inclusive, você pega, por exemplo, nativos de online e você exercita no online. Exato. E você pega nativos de TV aberta e exercita isso. E também com o que o público quer fazer. Mas, assim, eu queria fortalecer que hoje, por incrível que pareça... São os dois. São os dois. É legal isso. Eu até escrevi aqui, são complementares? São totalmente complementares e absolutamente essenciais para você chegar. E o que tu diria, por exemplo, para uma pessoa que não tem uma verba para fazer uma mídia aberta, que teoricamente... Teoricamente, não. De fato, ela é mais cara. E para uma definição, uma escolha. Ai, putz, cara, eu vou chegar nesse lugar de ter os dois, mas hoje eu não tenho. Eu sou pequeno e tal. Qual você falaria para os caras usarem hoje? Eu vou dar uma dica que eu fiz isso com meus franqueados, que eu vi meus franqueados queimando muito dinheiro em Facebook, Instagram e em Google. Impulsionamento, você fala? É. Aí o que eu fiz, eu contratei um profissional especializado nisso para ajudar os meus franqueados a não queimar dinheiro e instruir eles como fazer. Como fazer. Aí bombou. Sim, porque eles fazem com estratégia. Exatamente. Então, a minha dica que eu dou é a seguinte, não queimem dinheiro sozinhos. Peguem agências, empresas... Entenda quem faz. Para ajudar quem faz, porque esse dinheiro se paga, retorna e aí, lógico, depois você pega a manha e aí você vai sozinho. No meu caso, eu contratei gente para a estrutura da Tiribins que faz isso o dia inteiro. Entendeu? No teu caso, faz sentido. Então, a dica é que você tenha 5 mil reais. Sim. Não queime esse dinheiro. É como você ir num cassino e queimar no caçarino. Peguem um profissional para te ajudar a focar e ele vai te fazer perguntas. É estruturar, né? Não, ele vai te fazer perguntas do tipo com quem você quer falar. Claro. Qual que é o produto, qual é o ticket médio, qual hora que você vai falar, qual é a região que você quer falar. Então, ele vai te ensinar com isso. Então, a dica é não faça isso sozinho. Faça, mas não sozinho, porque senão você vai perder dinheiro. Sim, concordo. Caí, tem outra coisa. Por exemplo, você fala nessa coisa de influência, né? Marca de influência que a gente vê mundialmente crescendo no Brasil. É uma loucura o que tem de influenciadores. Você acha, ou o que você julga? Você falou, peguei seis grandes influenciadores. Você acha que hoje, estar na mídia social é fundamental trabalhar com influenciadores digitais? Ou só se trabalhando já com o público correto nos impulsionamentos, já dá um resultado? Fundamental, sim, desde que você pegue o influenciador que faça sentido para você. Um nicho certo, claro. Já peguei, já tive grandes decepções. Imagino. Grandes decepções de não acontecer absolutamente nada. E gente de 20, 30 milhões. Eu conheço essa história. Entendeu? De não acontecer nada. Ao mesmo tempo, já tive gente de menor que deu uma coisa. Então, assim, sim, é hoje uma tendência. No Brasil é um assunto muito sério. Então, assim, tenha consciência com quem você está se associando, qual é a conduta, como é que ela se posiciona, como é que ele faz. Qual a parceria que ele faz com você também, né? E o nível, sabe uma coisa que pega para mim também ainda, é o nível de profissionalismo que falta. Isso. Entendeu? Falta, a pessoa tem 30, 40 milhões, só que ela não sabe conduzir aquilo. Falta empreendedorismo, né? Falta aprender um pouco de negócio. Ela não sabe com quem ela fala. Exato. Ela não sabe, ela não tem técnica pelo que ela tem. E a gente, como empresa, sofre muito com isso. Imagino. Então, você tem, por exemplo, a Mind, por exemplo, que é uma agência que é nossa. Inclusive, eu sou artista da Mind, porque eles têm uma sessão, de empreendedores. Então, eles me vendem para o mercado. É uma empresa já que já ajudou a gente. Claro. Porque ela já traz estrutura. Isso. Entendeu? Então, chega o influenciador, ela chega e fala assim, você quer falar com isso? Ela já te diz para esse cara, para esse funcionamento. Então, quando começa a se profissionalizar esse mundo, facilita muito a nossa vida. Eu estou ajudando muito isso no mercado do Baby, no segmento Baby. Porque a gente começou com essa história de influência, comunicação. Vocês estão vendo, né? De conexão. Só que eles não sabem o que fazer. Não sabem como combinar, como que faz a contrapartida, o que faz sentido, quem faz sentido. Estou ajudando bastante no segmento Baby. Mas isso é bem importante. O nicho e também a conduta de parceria mesmo. Quanto que eu me envolvo para te ajudar? Você acreditou em mim? Pô, eu vou te ajudar a vender, a divulgar a Chili Beansel. Quanto que eu vou me engajar? Cara, quero dar resultado. É, mas está aí o segredo. E tem influenciadores que te ligam perguntando qual foi a performance. Tem influenciadores que não estão nem aí. Já entreguei, está tudo bem. Não sai um 15 segundos de stories, né? Não, e aí você não volta com o cara. É óbvio, é claro. Simples assim. É como qualquer negócio, né? Eu falo, tem que entregar mais do que estão esperando de você, acabou. É bem isso. Eu realmente gostaria muito que os influenciadores tivessem mais técnico e mais profissionalismo. É, por isso que é importante, acho que hoje em dia as agências estão crescendo muito para poder ficar ali, né? É o papel delas. É o papel. Por isso que é agenciar, sim. Se agencie, porque no final das contas tem que não quer pagar para a agência e não cumpre a missão, como todo mundo espera. Olha, muito bom. Bom, vamos lá. Eu acho que tem alguma dica que você quer dar para esses empreendedores, para a gente mudar o assunto, ir para a família, falar de... Não, é assim, ó. Eu acho que, assim, algumas dicas, assim. Eu acho que é importante você ter a clareza que, assim, a gente, o mundo tomou uma puta sacudida. E, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Francesa, sempre veio anos de oportunidade. Então, eu acho que o empreendedor tem que ficar atento com isso. Tem que ficar atento. Porque, assim, os próximos cinco anos vão ter oportunidade para tudo quanto é lado. Só que algumas coisas mudaram. Sim. E o empreendedor tem que ter essa consciência. Sim. Então, quando eu falo essa mensagem que eu sou 50% físico e 50% online, canal aberto, 50% online, é uma dica. Quer dizer, pense com equilíbrio. Boa. Exercite o equilíbrio. Aham. E uma outra dica, que é uma coisa que eu... São os pilares da minha vida, né? São três coisas que eu dou muito... É o que eu ponho muita energia e que eu acho que todo empreendedor no Brasil tinha que ter essa consciência, essa consistência. Primeira coisa é gente. Uhum. Né? Saiba lidar com gente. Pois é. Entenda as pessoas. Daí as pessoas me perguntam muito, mas como é que eu faço? Pergunta para elas. Sim. Simples. Elas vão te falar. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, você tem essa geração nova, eles não estão muito preocupados com dinheiro. Eles estão preocupados em ser respeitados, ser escutados, construir junto. Às vezes mais até com dinheiro. Sim. E eles pegam, levantam as costas e vão embora porque eles não estão... Entendeu? Então isso é muito importante porque sem gente você não faz nada. Sim. Segundo a história é o que a gente falou. Marca. Uhum. Fortaleça a sua marca. Invista a sua marca. E assim, pegue uma agência de propaganda. Não tente fazer sozinho. Eu não sabia nada. Quem me ensinou foi uma agência de propaganda. Ah, que legal dica aí, gente. É isso. Eu tenho feito muita mentoria e tenho 70, 80 empresários numa sala. O cara que fatura 50 milhões de anos, 60 milhões, o cara não tem agência e não sabe nem como chegar na agência. É isso. Mas é o que eu estou falando. Minimamente as dicas que eu estou querendo trazer com o Spodcast é isso. É abrir a cabeça dessa galera. Perfeito. É tipo isso. Agora, antes da gente acabar esse assunto business, o que uma startup, no caso eu mesmo não tenho mais startup, né? A Tio Baby, que é Second Hand. O que uma pessoa que tem uma startup tem que ter, tem que te apresentar para o Shark Tank, para o Shark Caíto se interessar? Uma dica. Bom, antes de falar o que me deu uma dica, eu tenho uma preocupação muito com a juventude de hoje, que o cara tem 24 anos de idade e tem três startups. Que ele está pensando já, né? Que vai ser o futuro dele. Eu não sei que alguém contou uma história errada para ele, mas assim, negócio, é uma árvore, é uma semente, você tem que plantar, você tem que adubar, você erra. Ele não vai acontecer da noite para o dia. Claro. Então, coisas para mim que são avessas que me incomodam muito. Quando a pessoa está ali querendo ser milionária. Já pensado. Quando ele coloca primeiro o dinheiro ao invés do propósito. Para mim, quando eu vejo isso, eu já pulo fora, já saio fora. Sim. Então, coisas que me chamam a atenção quando eu estou sentado na cadeira. É um brilho no olho, onde a pessoa acredita na história dele mais do que ninguém. Sim. É uma coisa muito séria, assim. É muito... Você vê que é uma loucura. Sim. Que o cara acredita e nada vai fazer convencer ele ao contrário. Aham. Eu acho isso lindo. Aham. Ao mesmo tempo, quando uma pessoa é consistente e consciente que ela já fez conta. Que ela já calculou o preço dela, que ela já sabe margem, que ela já tem o preço final. Essas coisas todas. Quando eu vejo que ela tem essa consciência, para mim, me chama a atenção. Então, é a loucura junto com a consciência. Claro. Isso me chama a atenção, aí eu vou para o jogo. Boa, boa. Olha lá. Olha a dica, hein, gente. Maravilha. Agora, vamos lá. Gente, agora é um assunto muito legal, que eu acho que também tem muita... É muito louco. Você é incrível, porque você tem esse mix jovem, jovem digo, geração Z, com a nossa geração... Muito obrigado. Muito obrigado. Para entrar mais tanto no business, quanto agora na vida pessoal, né? Porque tu tem dois filhos adolescentes, né? E vai agora estar à espera do Baby Noah. Na verdade, eu tenho três, né? Porque eu tenho a Sofia, que é minha filha também, né? Que é a minha enteada, né? Ah, claro. Da Denise. É verdade. É 10, 12, 15 e 1. Então, olha isso. Esse que vai nascer agora. Qual é o desafio que você vê, Caetor? Primeiro, da sua geração como filho, já é uma geração absolutamente diferente da geração dos nossos filhos. Os meus também são adolescentes. Então, hoje, você pensando no Noah, qual o desafio, ou de repente, quais falhas, talvez como pai, porque hoje você tem uma possibilidade de rever algumas coisas que você fez ou não fez, né? Que talvez eu fico me pondo nessa situação, que você vê com o Noah. Tipo, desafios e o que você faria ou vai fazer de diferente? O meu maior desafio que eu tenho com o Noah e com meus filhos é fazer eles entenderem que um berço de ouro não é um berço de ouro. Valores, consistência, respeito, humildade. Eu sou paranoico com isso. Imagino. Paranoico com isso. Então, assim, formar um ser humano para a vida, onde ele respeita as pessoas, onde ele valoriza tudo o que ele tem, isso, para mim, é o maior desafio que eu tenho. Porque, assim, eu não nasci em berço de ouro. Minha vida foi muito difícil. Meu pai era músico, então eu me ferrei muito, assim. Não, e músico e artista, né? É, e ele não sabia ganhar dinheiro. Claro, eu sei. Então, tipo, todo mundo tinha casa própria, eu morava em aluguel, todo mundo ia viajar lá, não sei o quê, com o Mickey lá e eu não ia, entendeu? Quer dizer, a tua realidade foi bem diferente da dos teus filhos, né? Isso me deu uma garra, uma gana absurda para correr atrás da história. Então, quando você me pergunta isso, para mim, o maior desafio que eu tenho na minha vida é educar meus filhos onde eles valorizem o que eles têm, só que eles tenham a consciência que o mundo, que eles vão ter que lutar por isso. E eles têm a consciência de buscar, Caetor? Porque é diferente eles buscarem, por essência, que nem você, né? Que nem eu, quando eu fui para Miami, tive que também correr atrás, porque eu tive também. Eu não, eu tive uma situação bem boa. Só que quando eu fui para Miami, não. Aí eu passei perrengue de não ter, tipo, botar mala para a criançada comer. Então, e foi uma mudança de chave muito grande. Embora eu sempre fui atrás, eu sempre fui empreendedora. Mas quando você passa e você conquista, é outra vibe. Então, só quando a gente, essencialmente, tem essa pegada, né? Então, por mais que você tenha pensado, ah, eu sei, eu sou guerreiro, nananã, você não precisou. Então, como é o mindset deles? Então, eu tenho essa preocupação, assim, ainda não sei te falar, sabia? Eu tenho trabalhado bastante para isso, eu tenho valorizado bastante as coisas, assim, mas, por exemplo, uma coisa que eu vou fazer, que a gente já combinou, que eu combinei com a minha ex-esposa, é que, assim, meus filhos, quando tiver 15 ou 16 anos, tchau. É, eu estava pensando nisso. Entendeu? Vão para aquele lugar, porque, assim, a primeira vez que eu fui viajar para os Estados Unidos, eu tinha 12 anos, e meu pai conseguiu uma boiada lá, que era um tio meu, que eu fui morar fora. Cara, quando eu saí do Brasil, eu valorizei meus pais, eu valorizei o Brasil, eu valorizei tudo. Então, assim, eu acho que esse processo, e eu tenho, graças a Deus, essa condição de mandar meus filhos para fora, para ter conexão com uma cultura diferente, com uma religião diferente, com pessoas diferentes. É importante, é. Eu acho que, eu vou até mais longe, é essencial. É essencial. Se tiver possibilidade, né? É, eu não fiz faculdade, eu fiz faculdade de música. A minha essência, todo o meu aprendizado, foram os oito anos que eu morei nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, eu vou forçar a barra muito para colocar. Por exemplo, uma outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu não vou forçar nenhuma barra para que eles venham trabalhar comigo. nenhuma. Se eu sentir que existe interesse, se eu sentir que existe um movimento de falar, opa, peraí, varejo, não sei o que e tal, aí vão ter que estudar, vão ter que ir para o chão de loja, vão ter que entender o que está acontecendo para colocar a mão, talvez, no futuro. É assim que eu penso. Tá certo. Essa coisa do herdeiro, sabe? Herança. Tem que ser legítimo, né? Tem que ser. É isso. Eu vejo um monte de pai forçando a barra com o filho e o filho não quer. É isso. E eu não vou forçar essa barra, entendeu? Sim, sim. Então, assim, resumindo tudo, eu tenho uma grande preocupação para formar pessoas que possam fazer um plemeta melhor. Boa. Tá? E tem essa preocupação. Então, a preocupação é exatamente a mesma? Exatamente a mesma. E, por exemplo, com relação à criação, não tem grande mudança de geração, até porque eles ainda não são, ainda estão na fase de adolescência. Não, mas tem, sabe o quê? Que é uma coisa muito legal, até para a gente estar falando, de repente, que alguns pais velhos que querem ter uns filhos com 15, né? Que nem eu. Assim, cara, eu acho, não tenho certeza, porque na é só a hora que o bichinho ficar no meu colo. Mas, assim, eu acho que, assim, hoje eu tenho uma experiência muito diferente para criar um filho. Eu já criei dois. Exato. Né? Uma outra coisa, eu tenho uma relação incrível com a minha esposa. Então, a gente, você ter um filho e criar um filho com muito amor, com muito carinho, com muita conversa, e a gente pensa igual, eu acho que isso vai facilitar muito, entendeu? Então, é diferente. E na fase também, questão, né, Caíto? Financeiramente falando, assim, a organização de empresa que, com certeza, há 15 anos atrás, não era a mesma, né? A tua estrutura. Eu acho que essa calma também que você pode ter, tanto financeira quanto de experiência que já passou, faz uma baita diferença. Então, mas o lado financeiro, eu não acho que, porque, assim, claro, deu uma melhorada, tudo, mas já era uma condição interessante, entendeu? Mas tu não era mais pilhado no trabalho, assim, em termos de isso que eu tô falando? Era, isso sim. Sabe, assim, quando você fica, aquela, ai, precisa resolver e você? Com certeza. É isso, é nesse sentido. Esse ponto é muito legal. Então, assim, por exemplo, quando você me pergunta de arrependimento, eu me arrependo um pouco. É, a gente sempre tem isso, né? Do passado, assim, tipo, eu acho que eu poderia ter tido mais presença com meus filhos, entendeu? Sim, não tenho dúvida. E eu quero pegar essa experiência e hoje colocar em praia. Então, por exemplo, hoje eu equilibro muito mais o físico jurídico, muito, muito mais. É legal. Tá, eu separo muito mais. Hoje eu já separei mais tempo pra passar com meu filho, entendeu? Mas essa consciência, enquanto há tempo, né, Caetor? Graças a Deus. Porque eu vou te falar, ano passado, eu também, eu nessa batida trabalho, 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 eu amo. E é uma coisa que é gostosa, não é uma coisa que é sofrida pra gente. A gente curte, né? E eu me lembro que no ano passado eu tive uma crise de choro. Minha filha tem 12 anos. Eu caí em consciência do quanto que eu tava afastada dela, assim. Eu sou muito presente, eu sou, mas eu tava percebendo, meu, me deu uma crise de choro. Daquele momento virou uma chavinha. Eu tava aqui no Brasil, inclusive. Virou minha chavinha e agora a minha conexão com ela é tão outra. E tudo é mais prioritário. Então, assim, tudo faz sentido. Então, calma, por que eu não tô ali presente, né? Não, sensacional isso que você tá falando. Acho que é até importante pras pessoas que estão escutando. Realmente, assim, hoje o que eu busco mais na minha vida é equilíbrio. É isso. Aliás, todo mundo tem que buscar isso na vida. Desde uma meditação, até uma reza, até a academia, até o tempo com meus filhos, até meu trabalho, que é uma delícia que eu amo, que eu faço. Então, hoje existe. Então, realmente você tá coberta de razão, mesmo assim. Hoje, eu acho que eu tenho um tempo mais disponível e mais maturidade, mais experiência pra cuidar de um pequeno que tá vindo aí. É isso. Por isso que eu acho que vou deve ser uma loucura, né? Ah, eu vou ser aquele vou que vou fazer uma balada. Você entendeu? Eu vou dar tequila com meus netos, sabe? Eu vou... Mas sabe por que eu falo isso? Porque eu tô com um sobrinho de um ano, né? E eu vejo a minha cunhada na fase dele. E ela é primeiro bebê. A diferença que eu tenho, o olhar que eu tenho... Eu me vejo nela há 15 anos atrás. Falo, cara, não dá pra eu falar. Porque a minha experiência é outra. A dela, ela tá vivendo essa vibe agora. Mas eu vejo ele tão bebê. E é tão diferente quando é a primeira vez, é o primeiro filho. Você aprende a ser o primeiro pai, né? Claro. Então, é óbvio que o Noah vem numa situação onde é completamente mais tranquila. É, não. Ele realmente... Gostoso demais. Mas assim, de novo, essa consciência. Aham. Sabe? Claro. Isso pra mim é uma coisa, uma coisa. Mas assim, mesmo assim, até... Por enquanto, tá sendo uma experiência incrível. Imagina. Vai continuar sendo. Vai ser maravilhoso. Caíto me diz, mas você tem algum medo? Tem algum medo? Tenho. Qual? Medo de morrer. De morrer? Que interessante. Ontem a Romana falou, eu tenho medo da morte. Aí eu perguntei, de morrer ou de alguém morrer? De alguém que eu gosto de morrer. E você tá me falando medo de morrer. Mas qual é esse medo? O que vem depois? Então, não. O que vem depois, eu tô muito... Eu sou espírita, né? Então assim, eu tô estudando. Cada vez tá mais claro pra mim isso. Eu tenho mais segurança. Quer dizer, a gente tem um espírito que ele é infinito, né? Ele é mortal, assim. Ele só veio à Terra pra evoluir. Mas eu acho que eu gosto muito da minha vida, sabe? Eu amo tanto a minha vida. É tão gostoso, assim. Talvez seja um apego, sabe? Mas será que essa definição seria medo ou é não quero? Tipo assim, por que medo? Por que medo? A gente não sabe o que vem depois. Será que não é assim? Eu só não quero. É que assim, eu acho que ainda tenho muito pra fazer, entendeu? Muito pra contribuir, sabe? Eu tenho uma segunda época da minha vida, que é agora até os meus 100. Que é uma coisa meio de tipo, sabe? De ajudar, de fomentar, de devolver pra sociedade o que eu tenho. Então eu sinto que eu tenho muita coisa, entendeu? Então eu me cuido bastante de saúde, aquela coisa toda. Então, quando você me pergunta, sabe? Esse é o medo fundamental. Esse é o medo. Porque eu acho que eu tenho muita coisa ainda pra contribuir. Eu gostaria que Deus me desse esse crédito. Eu sei que ele vai dar pra gente fazer muita coisa legal, entendeu? E como que é a tua relação com Deus, Caíte? Você falou do espiritismo, você falou da meditação. Como é? Então, é muito próxima. Eu sou um cara muito grato, assim. Isso é bom, né? Então, assim, todo dia de manhã eu rezo, todo dia à noite eu rezo. Só agradecendo, eu não peço nada. E, assim, alguns hábitos aconteceram durante a pandemia. Eu não sei se a gente tá... Acho que você... Da história da reza, a gente tava em Miami quando eu tive que parar pra rezar? Não. Então, a gente, durante a pandemia... Isso é uma história que... Durante a pandemia, a gente, né? O medo... E a gente se uniu, né? Com as pessoas. E na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler tava chegando perto de Londres, as famílias inglesas, elas se uniam pra rezar às seis horas da tarde. E aquilo gerou uma comoção, uma corrente muito interessante. E aí, a nossa família começou a rezar todo dia às seis horas da tarde durante a pandemia. E a gente não parou com esse hábito. Até hoje a gente reza. Que bacana, que energia bacana, né? E a gente para, eu paro reunião. Onde estiver. Não, eu tava no meio de uma entrevista. E eu fiz todo mundo rezar comigo. Sensacional! Foi muito legal. Então, assim, eu sou um cara muito grato. Isso é maravilhoso. É uma gratidão constante, um agradecimento constante que eu tenho. Entendeu? Eu sou muito, de novo, essa parte espiritual, essa parte de Deus. Eu acredito muito. Eu sou muito grato. Exercito muito isso. Então, assim, muito grato a tudo que eu tenho. Eu acho que a gratidão é... Eu falo sempre isso. Primeiro que é uma bênção, né? Porque eu não acho que a pessoa, quando não é grata, ela não quer ser grata. Ela não consegue. Mas a gratidão e a fé são duas coisas essenciais para a vida. Eu acho que, assim, com o que você tiver, você é feliz? Você dá um jeito? Na verdade, ontem, inclusive, no Centro Espírita que eu vou, né? Assim, tipo, a palestra era sobre fé. E a importância da fé, né? A importância da fé. Porque as coisas, você tem que acreditar. E a crença faz as coisas acontecerem. É incrível. Te protege. É incrível. Ela te blinda, ela te mostra caminhos. E mesmo quando alguma coisa dá errado, né? Por exemplo, acontecer alguma coisa que você fica ansioso. Se você tem essa fé e acredita, fala, Deus, alguma coisa... Deve ter um motivo. Então, deixa na sua mão. Para mim, eu, assim, constantemente acontece isso comigo. Tipo, puta, eu queria muito que acontecesse uma coisa e não acontece. Eu abaixo a cabeça e falo assim, obrigado, Deus. Ah, é contigo. É isso aí. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Exatamente. E uma vez eu li uma coisa muito interessante, que é assim, eu tenho muita fé. Minha mãe fala, tá, Luto, tu é uma das pessoas que eu mais vejo que bota o pé e sabe que Deus vai pôr o chão. E é isso. É uma loucura. Quando eu fui para o estado, todo mundo falou, gente, você é uma louca. Mas é, eu tenho isso comigo. E a gente tem tanta fé que a gente acontece, tudo vem junto, né? Demais. E é impressionante como as coisas vão acontecer. Você fala, cara, é isso. Tipo, então... E aí eu li um trecho, não lembro em que lugar, um livro, que fala assim, ou você tem fé, ou você tem medo. Então, não adianta você falar assim, eu acredito muito. Aí você fica assim, será que vai dar certo? Não, não tem como será. Se você acredita, não tem será. Acabou. Então, eu, para mim, durante a pandemia, o medo veio muito forte, assim. Jura? Para a saúde, essas coisas todas. E tu se cuida bem, que eu lembro que a gente foi ao Gustato, né? Sua alimentação, super regrado. Você estava fazendo exercício, tu e a Denise. Eu costumei a comer saudável, assim. Inclusive, se eu como alguma coisa fora, eu passo até mal, assim. Então, para inspirar, eu falo para a galera, falei para tratar, para a Romana, como é que você se vê com 40 anos, né? Porque eu falei, engraçado, eu com 29, 27, eu nem pensava em mim com 40. Hoje, eu com mais de 40, eu já me olho e quero ver como é que eu vou estar com 50. Porque muda completamente a nossa cabeça, né? Então, qual que é a dica que você dá ao inverso? Então, para um cara de 30 que está nos vendo aqui, 20 e poucos, que não está pensando, que, pô, olha o Caíto, um cara descolado, super à frente, super empreendedor, pai, enfim. Envolto com música. Que tu é tudo esse, essa história toda. Qual a dica que você daria para ele, tipo, para o Caíto, lá de 27, 30, para chegar nesse estágio hoje com 50? Na verdade, eu queria tocar no assunto de uma palavrinha que move minha vida. Porque eu, de louco, só tenho cara. Eu sou super regrado, assim. Disciplina. Disciplina. Disciplina é o que move minha vida, assim. Tipo assim, eu até tenho uma brincadeira, assim, que a gente até, que eu até falo, assim, em muita entrevista e tal, que assim, Deus está lá em cima, né? As pessoas estão vindo para a terra, aí tinha duas plaquinhas, né? Aí tinha a plaquinha da disciplina e a outra do talento. Aí você só pode escolher uma plaquinha. Uma pessoa com disciplina e zero de talento, ela faz o que ela quiser da vida dela. Sim. Ela consegue tudo. Verdade. Uma pessoa com puta talento, absurdo, sem disciplina, ela não consegue fazer nada. Verdade. A boa notícia é que é, talento você não consegue adquirir. Porque ou você nasce ou você não nasce. Sim. Disciplina você adquire. Sim. Existem técnicas para você adquirir disciplina. Aham. Disciplina é o que faz tudo acontecer. Com certeza. Já dizia, desde Will Smith e Steve Jobs. Verdade. É o que faz acontecer. É o que faz acontecer. Então, a minha dica é que você exercite a disciplina. São movimentos repetitivos que geram a perfeição. É isso aí. E a disciplina, ela está muito também... Ela não vai na motivação, né? Ela vai no final. É. Porque se você... Ah, hoje eu não estou motivado. Então, a disciplina é justamente fazer quando você não está com vontade. Com certeza. Com certeza. E é uma luta de você com você mesmo o tempo inteiro, né? Sim. E é aí que você conquista as coisas. É isso. Por exemplo, só para você saber, assim, tipo, eu tenho relatórios que eu recebo há 28 anos. Aham. Entendeu? Olha. Entendeu? Tem dias que eu vejo a mesma coisa. Sim. Tem dias que eu sento para falar com o meu time. Aham. Entendeu? São certos movimentos que eu venho fazendo há anos da minha vida que acontece isso. Que é a disciplina. Eu não me acho um cara talentoso. Aham. Eu me acho um cara disciplinado. Então, assim, a dica é vá atrás da disciplina. Adquira hábitos disciplinares que vão mudar a sua vida. Porque isso, com certeza, vai fazer a coisa acontecer. Completamente. Independente se você é talentoso ou não. Concordo. Em todas as idades, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Exatamente isso. Nunca. Tem relatos de pessoas que passaram a ser disciplinadas com 80 anos de idade. É maravilhoso. E conquistaram coisas absurdas e coisas que antes não tinham acontecido. Não, e o poder pessoal que a pessoa sente quando ela consegue ver o que está realizando, né? Porque a grande lance é quando você consegue vencer você mesmo. O problema é esse. E eu te falo de onde veio essa minha disciplina. Porque um dia, curiosamente, eu fui perguntar para a minha mãe. Falei, mãe, eu sempre fui disciplinado assim. Ela falou, não. Foi quando eu perdi 50 quilos, quando eu tinha 17 anos. É que eu te perguntei, né? Na alimentação, eu falei, você era obeso? Ah, é. Olha que interessante. Quando eu tinha 17 anos, eu perdi 50 quilos. Depois disso, eu estou com 53. Depois disso, eu passei a ser um cara disciplinado. Porque aquele momento na minha vida me trouxe essa disciplina. Imagina a dificuldade que foi para perder 50 quilos, gente. Ah, porrada. Detalhe, palavras da minha mãe, não minha. Minha mãe falou assim que antes dos 17, era o cara mais bagunceiro que tinha. Olha, interessante. Mas foi uma decisão de vida, né? Eu adquiri disciplina. Que bacana. Eu não nasci disciplinado. Por você mesmo. Sim, senhora. Olha que bacana. É isso aí. Então, até quando você fala de dica, é uma dica para as pessoas que todo mundo pode adquirir disciplina. Claro, total. Perfeito. É uma fala na mão de todo mundo. Eu vou encerrar, mas primeiro eu quero agradecer a Pais e Filhos, aqui na redação, que super me apoia nessa primeira temporada. Estou super feliz. Também quero agradecer a Baby Kids, gente, que aliás, está até também fazendo enxoval do Baby Noah. É, ó. Maior e-commerce baby aqui do Brasil. São incríveis. Obrigada pelo apoio nessa primeira temporada. E também a Pueri Expo, maior feira do segmento baby de negócios da América Latina. Obrigada pelo apoio também. Vou estar lá. Aliás, se você é lojista, vai lá, gente, que é um baita de um negócio, de um networking. Vai lá expor, vai lá conhecer do Brasil inteiro ou da América Latina toda. Muito obrigada aos meus apoiadores. Não esquece de dar um like, se inscreve no canal, compartilhe com amigos e até a próxima. Muito obrigada, Caíto. Assim, que honra, que aprendizado. Amei. Que papo gostoso. Adorei. Obrigado pelo seu carinho. Obrigada, eu. Parabéns pelo seu projeto. Conta comigo. Adorei. Ai, coisa boa. Obrigada. Obrigada.